Fala galera, Angel Amadonara com mais um vídeo, vamos aqui com SnowRunner, SnowRunner, eu não sei como vocês preferem chamar o jogo, tá? Bom, eu tô voltando com o canal agora, não sei se alguns estão acompanhando, diariamente eu venho trazendo live aqui no YouTube, tá? Mas eu quero iniciar essa série de SnowRunner aqui com vocês, tá? Na qual eu vou fazer todas as missões, de todos os mapas, tudo que tiver vai pra fazer. Então eu conto com o like, com o comentário e com o apoio de vocês aí, tá? Agora são... agora é quinta-feira, tá? Dia 8 de outubro, são 3 e 7 da manhã, tá? E não ia ser uma coisa séria se não tivesse gravando essa hora, não tô fazendo isso de último horário, de última hora, viu? Tipo, ah, vou fazer o vídeo... não, já venho planejando isso bem há uns tempinhos. Mas isso é papo pra outro vídeo, tá? Então vamos aqui. Ao longo do jogo eu vou estar explicando como é que o jogo funciona, tá? Porque ele é um... tem vários vídeos no YouTube falando dele e tal, mas eu vou fazer uma coisa bem detalhada pra galera que quer entrar no mundo do jogo ficar entendendo. Então vem comigo. Eu vou botar aqui, é, novo jogo, porque eu fiz aqui o tutorial, fiz exatamente 3 missões, tá? No modo tutorial, só pra ver como é que o jogo funcionava e como ele tá se comportando. Embora eu vou perder um pouquinho de FPS porque eu tô gravando. Mas vamos lá, novo jogo então. Desejo iniciar o novo jogo, todo programa está... beleza, não tem problema nenhum. Então, vamos lá então. SnowRunner, ele é um simulador de caminhão, tá? Diferente de Eurotruck, Truck Simulator, American of Truck... Diferente desses outros jogos, que tu só tem o cavalinho, o caminhão e pega a carreta e transporta do ponto A pro ponto B... SnowRunner, ele tem uma pegada assim de simulação, na qual a gente vai passar por lago, por rio, por lama, por rochedo, por barro, por neve, por uma pá de infinidade, uma pá de coisa. E isso é muito interessante porque cada terreno que tu tiver andando, vocês dizem que tu tem que ter um caminhão adequado, porque senão tu vai atolar, tu vai ficar preso, tá? Já estamos aqui já no jogo, tá? Eu vou tentar só ajustar o meu FPS, pra vocês não devem estar mostrando aí, mas quando eu não estou jogando, eu consigo tirar ali mais ou menos 60 FPS no jogo. Como eu estou gravando, que é o pra 15. E não vai dar pra jogar desse jeito. Então deixa eu tentar... vamos ver as configurações aqui. Vamos ver o que que eu consigo mexer aqui pra tirar um desempenho maior. Distância de renderização do terreno. Vamos botar isso aqui no baixo. Porque isso aqui, bem provável, deve ser a distância da minha volta. Como nós vamos jogar próximo, não precisa estar renderizando muito longe. Qualidade da grama médio, qualidade do objeto alto. Vamos botar no médio. Qualidade da simulação. Ah, isso aqui é a simulação do terreno. Vamos deixar no alto, porque isso aqui é legal. Qualidade da sombra alto, qualidade da textura. Vamos botar no médio também. Taxa do filtro desligado e duas. Vamos deixar duas. Qualidade da água. Vamos botar no baixo. Alto. Baixo. Vamos botar no alto pra ver o que que acontece. Porque o jogo realmente é muito bonito. Vocês não tem noção da qualidade do jogo. Bom, agora acho que eu já tô tirando aqui 40 FPS, 30, 40. Acho que agora vai dar pra jogar de boa. Qualidade do jogo, como eu falei, ela é muito bonita. E eu quero tirar o maior desempenho do jogo. Então vamos lá. No começo aqui a gente vai refazer os tutoriais, tá? A gente vai ter que chegar até a torre de vigia. Pra nós estar liberando essas partes escuras do mapa. Posteriormente a gente vai ter que liberar uma ponte. Que fica mais ou menos por aqui. Acima da... no meio aqui mais ou menos. E depois chegar numa garagem que fica por aqui. Essas são as missões primárias, digamos, de tutorial, tá? Que é as que eu vou fazer. Como é que vai funcionar essa série que eu quero trazer do jogo? Eu quero fazer tudo bem explicado, tudo do jeito correto. Porque esse jogo aqui, como ele tem essa pegada de simulação de terreno... Eu quero levar os caminhões correto para o terreno correto que a gente vai estar fazendo. É um jogo que tu atola fácil, tomba fácil, vira o caminhão fácil. É um jogo que tu tem... Ele é bem simulado mesmo, assim. O veículo, ele mexe bastante a suspensão, como vocês podem ver ali. E qualquer queda que tu... Qualquer buraco que tu tiver no terreno, o veículo vai corresponder. Uma subida de pedra, como por exemplo aqui, ó. Se essa pedra fosse um pouquinho maior, num caminhão... Olha que da hora, gente. Olha que da hora. Um caminhão de ar seria o suficiente para tombar ali numa velocidade alta com uma carga pesada. E... Isso é muito legal. E eu quero levar justamente os caminhões corretos para cada missão correta que a gente tiver que fazer. E o que que acontece? A gente precisa juntar dinheiro, a gente precisa juntar pontos de experiência para ir liberando caminhões e os atributos para os caminhões. O que que seriam os atributos? Seriam guindastes, seriam carroceria, seriam... Diversos itens para nós poder estar utilizando o veículo, utilizando o caminhão. Bom, aqui está dizendo no tutorial que... Certas poças de água aqui, como eu estou marcando, a gente não consegue passar. Não é bem assim que a gente não consegue passar. A gente até passa. Mas o veículo pode acabar entrando água no motor e o motor pode acabar quebrando. Certo? Então, o que que a gente faz? Que nem aqui as placas estavam dizendo para nós pegar um caminho alternativo ali por trás e tal. Como eu já rodei aqui, eu sei que ali vai passar a caminhoneta e a gente não precisa estar dando essa volta. Certo? Mas tem lugares, tem rios que a gente não vai conseguir passar. Então, como eu falei, os atributos... Por exemplo, nível da água perigoso. Quer dizer que já está na altura do nível do motor ali. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Os atributos incluem até o snoker. O que que é o snoker? É aquela ponta que tem ali para o motor respirar, né? O teu suspiro do motor. Certo? Então, tem uma pegada de arcade para algumas coisas e tem uma pegada de simulação para outras. Como por exemplo aqui. Aqui a gente vê que é bem arcade. Quer ver? A parte do abastecimento aqui. A gente vai apertar o C e o F para abastecer. Certo? Então, tem uma pegada arcade para umas. E o meu carro agora não quer sair do lugar. Não sei por que. Deu. E uma pegada de simulação para outras. Certo? Então, vamos lá. Lógico, não tem como fazer 100% simulação. Nem todo jogo consegue ter essa pegada 100% de simulação. Até mesmo o novo Flight Simulator, ele é um simulador bem fiel ao real. Mas, tem a pegada de arcade ali, os auxílios de jogo e tal. Então, aqui também já seria o suficiente para o caminhão estar tombando. Então, não dá para exigir muito do jogo. Todo jogo tem suas falhas e tem seus pontos positivos. Embora esse aqui, pontos negativos, seja quase nulo. Quase zero. Então, já vamos aqui liberar a primeira parte da missão. Que seria a torre de vigia. Eu quero falar mais do jogo. Eu quero explicar mais sobre como é que funciona a mecânica do jogo e tudo mais. Mas, para isso, eu preciso de outros caminhões para poder mostrar para vocês e fazer um vídeo explicativo sobre o jogo. Mas, eu vou fazer isso em uma outra hora. Quando eu já tiver uma boa parte do mapa liberado. Uma boa parte de caminhões liberado. E daí, eu vou fazer um vídeo explicativo só disso. Certo? Embora o YouTube já está cheio de vídeos assim. Falando. Mas, eu quero fazer um perfeito. Para vocês que tem a dúvida sobre o game. Se o jogo é bom ou não. É acabar entendendo. Certo? Tem várias séries também de SnowRunner. Aí no YouTube. Já. Embora é um jogo que tem 3, 4 meses de lançamento. Mas, até hoje, eu não vi nenhuma série completa. Do começo ao fim. Todo mundo começa. Para. Abandona no meio do caminho. Ou porque não tem amigos para jogar. Ou porque o jogo é grande. São centenas e centenas e centenas de missões. Eu não sei dizer bem ao caso. Eu ouvi um gringo. Dizendo que são em torno de 100 a 200 missões por mapa. E a gente tem um mapa. E a gente tem ao todo 3 mapas. E cada mapa tem 4 extensões. Então, se for calcular em torno de 400 missões por mapa. Digamos assim. Dá 800. É. Dá muito. Dá muito. Dá bastante. Dá bastante. Então, aqui, eu já vou ter liberado o nosso primeiro caminhão. Ganhamos aqui 100 estrelas de experiência. Certo? E eu vou fazer o seguinte aqui. Eu já vou apertar o V e trocar o veículo. Pode ser por aqui que o veículo está próximo. Certo? Veículo descoberto. Você encontrou o primeiro veículo estradeiro. Certo? Este caminhão aqui, ele vai ser útil para nós, pessoal. Mas não 100%. Porque como ele é estradeiro, ele tem os pneus lisos. E a gente precisa de um caminhão que faça off-road. Então, vamos embora. Eu já vou popar uma parte do vídeo aqui. Que eu já vou levar uma parte da missão. Certo? Nossa. A série que eu vou fazer para vocês. Eu quero fazer ela... Ela por partes. Certo? Eu vou liberar aqui. Fazer a primeira missão de tutorial. Mas os próximos vídeos... Eu não sei quantos bem. Mas talvez vai ser uns 3 ou 4. Ou talvez até mais. Só com veículos abatedores. Para nós entender como funcionam os veículos abatedores. Quais as funções deles. E a extensão do mapa. Por quê? Porque eu não conheço todo o mapa. E os veículos abatedores são exatamente para isso. Para nós estar liberando essas partes escuras do mapa. Certo? Porque como eu falei aqui. Eu quero fazer uma gameplay correta. Com os caminhões corretos. Para cada missão. Para determinadas missões. A gente vai precisar de caminhões guincho. Caminhões vindastas. Caminhões estradeiros. Caminhões off-road. Para nós estar chegando. E não tendo nenhum problema. Embora com certeza a gente vai tombar. Os caminhões aqui na gameplay. Pode ter certeza. Porque eu mesmo já tombei aqui alguns caminhões. Fazendo os tutoriales aqui. A gente vai chegar aqui. De ladinho. Para nós não atolar o caminhão. Que eu quero rebocar aqui. Aquele carrinho lá. Que a gente vai precisar dele agora. Certo? Então vamos lá. Vamos tirar ele desse atoleiro aqui. Embora o caminhão aqui não vai atolar. Ele sofre. Para passar por algumas. Alguns locais. Com muito barro. Com muito louco. O modo cooperativo. Que seria o multiplayer. Deve ser muito interessante. Embora eu não possa jogar. Porque esse jogo aqui não é original. Ele é um jogo que eu acho. Que está bem caro. Está em torno de 100 a 160 reais. Mas é um jogo. Que pelo que eu vi pelas DLC. Que eles estão lançando. E que eles estão prometendo atualizar. Eu acho que é válido sim. Pagar os 100 a 160 reais. Ali pelo game. Eu tenho o Spintar. Que seria o primeiro jogo desse aqui. Da Steam. Embora eu tenha jogado bem pouco. Porque eu peguei ele essa semana. Numa promoção. Porque eu tinha. Umas caixas sobrando. Da Steam. Então eu acabei vendendo. E consegui comprar o jogo. Por 22 reais. Então eu consegui comprar. Porque eu achei um preço bem. Bem. Bem razoável. Bem bom. E o SnowRunner. Já é para a Epic Games. Embora eu acredito que eles vão trazer esse jogo gratuito em breve. Porque eles trouxeram GTA 5. Trouxeram diversos jogos grátis aí. Então eu acredito que logo eles vão estar trazendo esse jogo grátis também. Certo? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que no tutorial eu não tentei fazer. Eu vou tentar aqui pegar a minha caminhoneta. E guinchar ela atrás do meu caminhão. Por quê? Porque quanto mais carro eu tiver na minha garagem lá, melhor. E eu não sei qual é a distância determinada para eu estar trazendo os veículos para mim. Certo? Que nem aqui eu vou mostrar para vocês. Agora. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir trocar os veículos. Mas não sei se eu vou conseguir rebocar eles. Deixa eu posicionar ele atrás da carreta aqui. Atrás da carretinha. Show de bola. Eu consigo trocar de um veículo para outro por aqui. Trocar de veículo. Aí eu vou lá para o caminhão. Só que eu só consigo fazer essa troca de veículo com uma determinada distância. Não consigo com uma distância longa. Eu não consigo pegar. Então. Eu vou arrastar esse carro junto. Se eu conseguir. Porque eu já estou com um rebocar aqui atrás. Vamos ver o que acontece. Ah, ele veio. Show de bola. Ah, estou conseguindo arrastar a caminhoneta. Show. Eu não sabia que eu ia fazer isso. Só eu acho que ela está um pouco grudada demais. E se eu der uma freada. Ele vai. Ele vai se acavalar ali. Atrás vai acabar danificando. Que é uma coisa que eu não quero. Então vamos afastar ela um pouco da carreta. E outra. Eu vou desligar o 4x4 dela também. Para não consumir combustível. Não consumir diesel. Porque consome. Querendo ou não. Esses caminhões aqui. Consomem um diesel danado. Vamos lá. Vamos embora agora. Olha como o caminhão já está sofrendo. Olha, ele tem pneu lisa. Ele já está sofrendo para subir aqui. Que nem tem barra. Tem só uma areia. Só uma terrinha. Vamos puxar só um pouquinho a caminhoneta. Para mais perto. Não tão perto. Eu aperto F. Eu consigo puxar o gancho. Bom. Atualmente estou rodando o jogo a 30 e poucos frames. 30 e poucos FPS. Então eu acho que. Vai dar para fazer uma gameplay legal. Pelo menos a 30 FPS é jogável. Ok. A caminhoneta está batendo lá para não. Escorro de areia. Não pode alificar ela. Nossa. Ela está sofrendo. Ela não tem 4x4. Também não é. Ela não tem. Ela não tem 4x4. E ela também não tem. Como é que se fala ali? Bloqueável. Eu acho que se fala. Então ela sofre um pouquinho. Pessoal. Não liga que eu estou coçando o nariz. Eu estou com rinite. Eu tenho rinite. E me atapou esses últimos dias. Rinite é uma coisa bem. É complicado. Quem tem aí sabe. Eu acho que essa série vai dar boa. Pessoal. Eu quero fazer ela completinha. Eu quero que quem está chegando agora no canal. Se inscreva. E fique atento. Ative o sininho das notificações. Porque o youtuber é bugado. Às vezes ele não manda notificação para as pessoas. Quando é vídeo lançado. E eu quero trazer lives todos os dias. Também no canal. Embora. Essa semana toda. Eu fiz live. Fiz live curtinha ali. De duas a três horas. De uma a três horas. Não foi muito. Porque eu ainda estou me adaptando. Com essa máquina que eu estou agora. Por isso que eu fiquei um tempo. Também. Sem fazer vídeo. Porque a outra máquina que eu tinha. Eu conseguia rodar jogos. Como o PUBG da Steam. No Ultra. E fazer live. Tudo ao mesmo tempo. E o jogo não travava. E essa máquina que eu estou agora. Ela é um pouco mais fraca. Embora tem o mesmo processador. Mas você paga por outro vídeo pessoal. Deixa eu parar aqui. O meu caminhão. Que eu quero. Só deixa eu ver se está gravando. Está. Está gravando bonitinho. Achei que nem ia estar gravando. Mas vamos lá. Eu vou desatrelar aqui a carretinha. Deixa eu ver se desatrelou. Soltou. Por que eu estou soltando a carretinha aqui agora? Porque aqui embaixo tem uma carreta. Que eu já quero. Desbloquear ela. Por que? Como eu falei. Todos os pontos de experiência que a gente ganhar. A gente libera atributos. Para os caminhões. Certo? Ó. Novo implemento solto. E a gente acaba de ganhar 30 estrelas. Que seria. Os pontos de experiência. Então. Todo ponto de experiência que a gente conseguir. A gente vai. Vai ser o suficiente. Para nós estar. Atingindo grandes níveis. E liberando grandes atributos. Para os nossos caminhões. Certo? E ali. Como era um acesso estreito. E ruim de manobrar. Eu não ia conseguir. Fazer isso com. Com o meu caminhão. E mais a carretinha atrelada ali. E tal. E a primeira coisa que eu quero fazer. É quando nós terminar esse tutorial aqui. Tentar. Montar um guincho pessoal. Porque com o guincho. É mais legal de se trabalhar. Por que que é mais legal? As cargas. Eu vou mostrar agora para vocês ali. A gente. Tem duas formas de carregar ela. Automaticamente. E manualmente. Para nós carregar manualmente. E particularmente. Eita. Olha lá quem ficou para trás. Deixa eu trocar aqui o veículo. Automaticamente. O jeito de carregar. Já está dizendo. Automático. A carga ela vai aparecer. Em cima do nosso caminhão. Automático. E manualmente. A gente vai. Pegar. Essa carga. E colocar ela em cima do nosso reboque. Em cima do nosso caminhão. E é mais legal. Dá uma parada mais dinâmica para o jogo. Vamos botar ela aqui de novo. Vamos embora. Vamos lá. Cara. Essa câmera em primeira pessoa. É muito louca. É muito da hora. Tem o reflexo dos espelhos. Perfeito. Tá pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo ativar. Porque ela é um recurso pesado. Do jogo. Então. Eu não. Como eu não vou jogar em primeira pessoa. Olha que da hora. É perfeita essa câmera em primeira pessoa. Perfeita. Perfeita. Tudo que tem lá atrás. Lá. Tudo que tem lá atrás. Lá. A placa. Os negócios. Tudo aparece ali no espelho. Olha que da hora. Então vamos lá. Vamos ver. Ah. Até aumentou o FPS. Vou te dizer. Ver se eu consigo entrar aqui. Ah. Pera aí. Só um pouquinho. Olha onde o carro está se enfiando mano. Porra. Onde é que eu fiquei aí? Caralho. Fazer eu tombar a minha carga aí. Ele vai derrubar a placa. Ele vai derrubar. Não derrubou. Por sorte. Ó. Aqui eu já vou ter um exemplo pra vocês. Ó. Do que eu estava falando. Deixa eu desligar o caminhão aqui. Pra não consumir diesel. Tá. Tá vendo esse gancho aqui. Do nosso lado esquerdo. Aqui seria pra nós carregar a carga manualmente. Então isto é. A carga ela iria aparecer ao lado. Nós iria ter o caminhão MUC. E carregar a carga pra dentro do nosso baú. E automaticamente. Ó. Aparece ali ó. Já está dizendo ó. Auto. Ah. Auto carregar. Ó. Carregou. E se nós tivesse o MUC. Seria acho que mais divertido. A gente está. Está carregando. Então vamos embora. E é o que eu quero fazer. Eu quero terminar esses três tutoriais. Explorar o mapa pra conseguir uma grana. E montar o primeiro caminhão MUC. Já de cara pessoal. Porque com o caminhão MUC. Além de nós ganhar mais experiência em outras missões. A gente já consegue liberar missões. Que nós seriam liberados. Mais pra frente do jogo. E agora ali ele vai bater. Ó. Acabamos de liberar ali a outra carretinha. E vamos ganhar mais 30 pontos. E eu tenho certeza. Que aquele. Que aquela caminhão MUC vai se enfiar. Ali naquele poste. Que tem ali. Então vamos abrir mais aqui ó. Vamos abrir mais essa. Essa curvinha aqui. Eu não falei pra vocês. O porquê que eu vim aqui pegar a madeira. E os metais. Porque a próxima missão que a gente vai ter. É. Seria essa aqui ó. De liberar essa ponte aqui ó. Essa aqui ó. Nós vamos ter acesso ao outro lado do mapa. Aí uma garagem. Que está próxima a essa torre aqui ó. E nós vamos ali liberar ela. Agora. Ih. Só deixa eu achar aqui é. A tal da missão. Tá aqui ó. A reconstrução da velha ponte. Tá aqui. Ativar. Então vamos lá. Vamos lá fazer. Aqui está dizendo que eu teria que pegar madeira. E metal. De uma. Em duas parcelas. Digamos assim né. Primeira metal. Primeira madeira. Depois o metal. Ou vice-versa. Mas. Como eu já peguei a carretinha aqui. Isso vai ser mais fácil. A gente vai fazer. É. Uma única viagem. Com todos os materiais. Deixa eu já. Abri bem a curva aqui ó. Porque. Eu fui tentar gravar. Gravar não. Eu estava jogando mais cedo. E eu bati com a porcaria da carretinha. A carretinha tombou ali naquele drante ali ó. E eu não quero tombar de novo pra ter que voltar lá atrás e pegar uma armadeira. Isso é legal ó. Se não tivesse com o caminhão muque e a carga cai. A gente consegue repor a carga em cima do caminhão. Isso. Caminhão muque. Vai pra baixo da carretinha ali. Se distraça ali. Se destrói. Vambora. Vamos buzinar. Pô. Mó da hora a buzininha. O que que é isso aqui? Ah tá. A flechinha lá. Eu achei que a flechinha era na casa ali. Vambora então. Vamos indo. Eu gosto mais da câmera externa. Justamente pra apreciar esse jogo. A qualidade gráfica e tudo mais. Ali tava pedindo pra nós fazer a voltinha. Mas nós não vamos fazer. Vamos passar por aqui mesmo. Eu não queria derrubar essas placas. Mas eu acho que eu vou acabar derrubando. Porque a carreta não vai passar ali sem derrubar. Muito menos a caminhoneta. Pode ter certeza. Vamos tentar aqui. Sem falar que eu acho que essa carga vai até tombar o nosso caminhão. Porque tem um barranco aqui ó. Ó. Eu quero tombar esse caminhão. Podia soltar a caminhoneta né. Atravessar o caminhão e depois a caminhoneta. Mas vambora. Agora já estamos aqui. Ó. É. Esse é o SnowRunner. Mano. O jogo é muito da hora velho. Beleza. As primeiras plaquinhas que a gente passou não derrubou. Espero que essas aqui a gente não acabe derrubando também. Ou que o caminhão não acabe ficando preso ou que o tombe né. Porque qualquer deslize já é suficiente pro caminhão virar. Ainda mais que o terreno que eu ativei ali o modo simulação. Então o terreno ele vai trabalhar bastante conforme o peso do nosso caminhão. Então. Paciência é fundamental aqui. Sem falar. E eu ia dizer isso também. O jogo. Ele é bem simulado. Então. É. O caminhão ele. O terreno ele trabalha conforme o peso do nosso caminhão. Quanto o caminhão mais pesado. Mais fácil vai ser de atolar. E mais fácil vai ser de virar. O caminhão quanto mais leve. Melhor. Estamos chegando aqui na missão. Vamos entregar o metal. Vamos entregar as madeiras agora. Ó. Acabamos de ganhar 350 pontos. 2100. Vambora. Agora o nosso próximo objetivo é liberar a garagem. Então vamos direto para a garagem. Como eu já sei onde a garagem fica. Eu já vou direto pessoal. Vambora. 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 O fascamento está saindo de lado Mas passou de boa É, por enquanto o começo é fácil Mas dá pra frente Ali vai ter mais uma carga Pra nós fazer pontuação depois Aqui do lado também tem mais uma parada Pra nós estar liberando e fazer mais ponto Isso aqui tudo nós vamos explorar com o veículo abatedor Pessoal, pode ficar tranquilo Quando chove O terreno completamente muda O asfalto fica escorregadio Onde não tem barro, acaba criando barro Onde é uma terrinha solta, acaba ficando lodo e poças d'água É bem complicado Tem certas missões que a gente vai fazer com o veículo abatedor Vai ter missões que a gente vai fazer com o caminhão mesmo Estamos chegando aqui na nossa empresa, digamos assim Vamos liberar esses caminhãozinhos aqui pra nós ganhar pontuação Eita, pra chegar perto Dá pra bater Aqui tem um caminhão já que nós já vamos liberar já já Deixa eu desatrelar a caminhãozinha Liberamos aqui o veículo Vamos lá estacionar essa carretinha Agora eu vou tirar ela do meio do caminho aqui Vamos ver que eu boto ela Será que a gente consegue estacionar lá junto com as outras? Ela é um eixo duplo ali, ó Ela vira, não tem como bloquear aquilo ali Eu queria que tivesse como bloquear É o maior ruim de manobrar esse caminhão com Essa porcaria Ó, tu pede pra ir pra um lado e a porcaria vai pro outro Vai tentar estacionar lá naquela doca lá Lá na doca 64 Mas não vou conseguir Ah, não vou conseguir estacionar lá na doca Ah, não vou conseguir Aí, perfeito, na doca Quando que eu ia conseguir fazer isso? Agora vamos estacionar o nosso caminhão O nosso caminhão eu vou estacionar aqui O lado desse que está estragado E aí eu já boto estragado para dentro da oficina E conserto ele já Quer dizer, onde eu entrar ali ele já vai se autoconsertar Vamos lá, vamos estacionar ele aqui Vamos trocar o veículo Não, na moral É, não, vamos trocar Eu tenho que botar um deles já para dentro da garagem Na real Olha, ele está tudo quebrado Então a gente resgata ele aqui Pá, perelepão duro Eita, para onde é que ele foi? Caraca, para onde é que o caminhão foi, mano? Olha onde eu saí, velho Por que que esse caminhão veio para cá? Esse caminhão nunca veio para cá, mano Que viagem, mano, isso nunca aconteceu Primeira vez Vamos resgatar ele de novo Caraca, a garagem dele é aqui? Para mim é novidade Então vamos levar ele para lá já Então, lá para a nossa garagem mesmo Não sabia que a garagem dele era aqui Bom, outra vez eu tinha resgatado ele E ele tinha caído direto lá para dentro da Da nossa garagem A não ser que eu não tenha entrado ainda na garagem Pode ser isso Mas vamos lá, então Ó, esse aqui tem bloqueio de diferencial, eu acho Bloqueio de diferencial somente em marcha reduzida Ah, tá, entendi Como a gente não está em marcha reduzida Não dá para acionar o diferencial Mas vamos então lá para a nossa garagem Porque não é muito longe daqui, não Deixa eu mudar uma coisa aqui Nas configurações de vídeo Deixa eu mudar uma coisa aqui Vamos ver o que que acontece Esse jogo vai ficar pesado Porque o jogo Quando eu não estou gravando Quando eu não estava gravando Eu consegui tirar Uma quantidade de FPS muito boa Muito alta Do jogo Só que na gravação A gente acaba pesando mais, né Então a gente acaba Tendo que baixar um pouco A qualidade dos gráficos Mas parece que assim Agora está bom Estou ali rodando ainda Segurando os 30 FPS Espero que quando a gente Chegue a algum ponto do mapa O FPS acaba caindo Ou na água Como agora, por exemplo Porque realmente O jogo tem uma qualidade gráfica Muito bonita O jogo é louco demais Nossa, o caminhão está leve Então ele está pulando Estão em primeira pessoa Até lá, então Será que consigo? Não sou muito fã de primeira pessoa Nesses jogos não Gosto mais de a gente Ficar de olhando O caminhão mesmo Olha os espelhos Que legal Nossa, o espelho é muito real Vamos ver a placa aqui Do ladinho agora Quando a gente passar Olha lá Que da hora Eita, uma pedra aqui Nossa, quase foi por cima do poste agora Eita, outras pedras Maridade Os velocidades funcionam tudo O jogo é bacana Gostei Gostei do jogo Nossa, mano O bagulho Eu virei E não foi, mano Eu virei Em direção E não foi Que viagem É, como eu falei Ele tava no barro Eu virei em direção E o caminhão foi reto Não virou por causa do barro Então Como eu falei O jogo Ele é difícil de jogar Tem missões ali Que tu vai levar 10 minutos 20 minutos Uma hora Pra ser concluída Tem missões Que vai ser fácil Tem missões Que vai ser difícil Tem missões Que vai te passar raiva É um jogo Que tu tem que ter paciência Não é que tem um Eurotrunk Que tu vai pegar a carreta No ponto A E levar pro ponto B Esquece Se tu tá achando Que é igual O Eurotrunk Se tu não tem paciência Não é pra ti Esse jogo Na moral Isso aqui é Isso aqui é O básico do básico Que eu tô fazendo aqui É o começo Pra entender Como é que a mecânica Do jogo funciona As missões mesmo Ha! Tem missões ali Que eu tava olhando ali É o osso bagulho E eu tô louco Pra ter um guincho Mano Que as missões de guincho São as mais legais Que tem Uma coisa planta Uma figura E aí Eu vou pegar o bей Isso aqui éoder Por exemplo O sabe Philip O que você tá me O que eu tô Então Tô Amém Tô Caraca, conseguimos ainda uns pontos sem fazer missão, como não sei. Caraca, vamos guardar já esse veículo aqui. Ah, não consigo guardar porque senão ele não vai sair da garagem. Ah, beleza, tá pedindo pra eu concluir, terminar a missão. Como é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ir pro Alasca, que ainda faz parte do tutorial. O que a gente vai fazer? A gente só vai entrar no Alasca e sair. O Alasca, ele tem muita missão e muita missão difícil. E na neve a gente precisa daquelas rodas com corrente e as rodas com corrente a gente só libera mais pra frente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no mapa do Alasca, só vai sair e já vai voltar. Voltando, a gente vai voltar pro mapa ali dos Estados Unidos e fazer mais missões ali. O que eu vou começar a fazer? O que eu vou começar a fazer? O que eu vou começar a fazer? É explorando o mapa. Ó, beleza. Vamos já resgatar aqui. Vamos manter ele. Mapa global. Michigan. Não, eu quero sair na minha garagem. Não, eu quero sair na minha garagem. Não quero sair na minha garagem. Não quero sair na... Tão longe assim não. Não quero ter que voltar tudo aquilo ali. Não quero sair na minha garagem. Vamos lá. 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 Por quê? Porque ele sendo off-road e tendo guinche, a gente consegue chegar em áreas de difícil acesso para estar recuperando cargas perdidas, caídas, acidentadas. E o outro que é... Eita porra, caiu uma caralhada de coisa que é atrás aqui. E o outro, que não é estradeiro, eu vou estar usando ele como uma plataforma, alguma coisa para estar dando suporte, carregando, buscando, enfim, não sei. O vídeo total, não sei quantos minutos vai dar e agora são 3 horas e 52 minutos, tá? Como eu falei, estou voltando com o canal agora e eu conto com a força de vocês, certo? Então, comenta, deixa o like, comenta aí o que vocês querem ver, o que vocês querem que eu faça, os tipos de missões que vocês querem que eu dê prioridade para eu estar fazendo aqui nessa série. Eu vou liberar todas as missões desse mapa, vou estar liberando todas as missões do Alaska e todas as outras missões do outro mapa ali, tá? Então, pessoal, tenha paciência, porque é missões longas de 20, 30, 40 minutos, 1 hora, são missões que precisa ter determinados caminhões e a gente precisa liberar o mapa. E é uma coisa demorada é fazer edição de vídeo, o que eu quero trazer é conteúdo bacana para vocês. Então, se inscreva, deixa o like, estamos voltando com o canal, estamos fazendo stream todo dia um pouquinho, eu quero que vocês se inscrevam lá na página do Facebook, só colocar lá, hashtag Anjo Armado, Anjo Armado, que vocês vão achar que eu quero estar fazendo stream lá. Lá é muito melhor de estar fazendo stream, acredito eu. Então, aquele grande abraço do Anjo Armado, até a próxima, fui!